Foi por volta das sete e meia da noite na rua Fernando Ferrari, no bairro Industrial, em Pato Branco. A colisão envolveu esta motocicleta e um automóvel, mas quando a nossa equipe chegou, o veículo já havia sido retirado do local. A mulher que pilotava a motocicleta sofreu ferimentos na queda. Uma equipe do SAMU foi acionada para prestar os primeiros socorros. Ela foi encaminhada à unidade de pronto atendimento da cidade.